Os armários e os closets, hoje, eles têm um papel muito maior do que simplesmente guardar as roupas. Eles vêm realizar sonhos. O closet, principalmente para as mulheres, muitas vezes é um sonho. E hoje nós vamos entender como é que é essa questão do armário e do closet. Tem estilo? Não tem? Precisa combinar com a arquitetura? É o que o nosso decore traz hoje na Florencia e Ribeirão Preto. E nós vamos estar com a Andréa Pise. Andréa, o armário é o sonho de consumo. É sonho de consumo, né? A maioria das mulheres sonham com isso, principalmente as mulheres, de montar um closet realmente que satisfaça o sonho dela. E aí vai depender do estilo. Hoje nós temos o estilo provençal, temos um estilo mais aberto, com portas de vidro, que é uma coisa mais moderna, que está super atual. Aí é realmente ver com o arquiteto, com o profissional que está atendendo-se, qual desses aí que a gente vai entrar no sonho da mulher junto com a arquitetura. Oh, meu Deus! Adorei! É o sonho da mulher junto com a arquitetura. Porque tem isso, né? Tem essa questão do estilo da casa, o que combina, o que não combina. Isso. Existe, assim, é preciso estar combinando, digamos assim? Olha, Lelinha, vai depender muito do profissional. Hoje, a gente vê que alguns já estão misturando uma casa mais moderna com um closet mais clássico ou não. Eles preferem, às vezes, também correr com tudo numa linha mais moderna. Nós temos que avaliar junto com o profissional e com o cliente um projeto que fique harmonioso com a arquitetura da casa toda. Que legal! Bom, vamos lá! Aqui a gente tem, gente, maravilhoso! Lindo, né? Oh, nossa! Maravilhoso! Olha isso, gente! Esses são os nossos armários com a porta da linha Provençal, que nós temos aí uma... Nós estamos numa microtextura mais clara com aplicação de tecido. Onde nós temos o tecido, você pode optar em ser uma palinha, em ser um vidro ou mesmo a madeira. Maravilhoso, Andréia! Pra você ter uma ideia, Lelinha, aqui nós fizemos uma mistura de um armário bem Provençal, bem clássico, com um puxador mais moderno, um puxador mais de linhas retas. Pra você ver que o moderno e o clássico dá pra se juntar. Maravilhoso! E olha, uma das coisas, além do layout, do estilo, das cores, da textura do material de você, que a gente vê que é um material bom. Diferenciado. Diferenciado. Eu noto que as prateleiras parece que elas são reforçadas. Sim, um diferencial da Florencia é que as nossas prateleiras, pra dormitório, elas passam pra 30 milímetros de espessura. Então, todas as prateleiras nessa espessura. Inclusive as portas também na linha Provençal, também tem essa mesma característica. A gente vê que elas são reforçadas. Isso. Maravilhoso, Andréia. Bom, mas maravilhoso também é esse quarto. Exatamente. A Florencia também tem essa parte de imobília? Sim, a Florencia hoje, ela também tem um setor onde nós temos todos esse imobiliário solto, né? Que a gente chama, desde cama, baús, né? Pra usar como recaminher na frente da cama. E os criados que a gente pode estar montando com os nossos planejados. Muitos desses, dessas peças soltas são assinadas por designer. Maravilhoso, gente. Que lindo, né? Gente, aqui, bom, aqui tudo é lindo. Esse quarto ficou maravilhoso. Esses criados lindíssimos. A cama. Bom, tudo com cara de Florencia. Exatamente. Lindo, lindo. Andréia, então com a nossa série Closets e Armários Florencia e Ribeirão Preto, na nossa próxima matéria, nós vamos falar dos modernos. Exatamente. Vamos estar mostrando pra vocês aí os nossos diferenciais também nessa linha moderna. É isso aí. Então semana que vem tem mais da série Closets e Armários Florencia e Ribeirão Preto. Closets e Armários Florencia e Ribeirão Preto